Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Henrique, sou professor de cardiologia aqui da Unifagoc e hoje nós vamos dar uma continuidade no nosso curso da Emergência Sem Medo, nosso projeto na verdade e hoje o nosso tema aqui vai ser sobre uma insuficiência cardíaca no pronto-socorro. Vamos falar um pouquinho, não tem como a gente falar da insuficiência cardíaca no pronto-socorro sem falar da insuficiência cardíaca de uma forma geral e vamos fazer uma abordagem sobre a epidemiologia, sobre as características clínicas, o que nós temos que pensar, avaliar no paciente e claro o tratamento, tratamento tanto no pronto-socorro quanto o tratamento visando a alta do paciente, o que nós temos que preconizar, tá certo? Vamos lá. Então por definição, a insuficiência cardíaca, ela é definida o que? Como um estado de uma inadequada capacidade de fornecer perfusão às periferias, né? A demanda periférica ou quando essa perfusão até ocorre adequadamente, mas às custas de uma pressão de enchimento ventricular muito aumentada. E é muito importante a gente salientar que insuficiência cardíaca não é sinônimo de cardiomiopatia. Cardiomiopatia é o que? Uma alteração muscular provocando uma patologia cardiológica do músculo cardíaco. Tem uma série de doenças que englobam isso. E nem insuficiência cardíaca quer dizer que é a disfunção ventricular esquerda. Por quê? Porque ocorre insuficiência cardíaca com a função ventricular preservada e com função ventricular intermediária. Mais à frente nós vamos falar, tá certo? Então quando a gente fala de uma insuficiência cardíaca descompensada, a gente tem dois cenários. Um cenário qual que é? De uma insuficiência cardíaca nova, que o paciente não tinha nenhum sintoma e apresentou um sintoma novo e foi levado ao pronto-socorro. Então é o cenário que a gente chama de insuficiência cardíaca aguda nova. E nós temos um outro cenário, que é uma insuficiência cardíaca crônica, que o paciente já tem esse diagnóstico, o paciente já faz um tratamento, tem os seus sintomas controlados ou são sintomas leves, mas ele apresenta o quê? Uma piora desses sintomas ou até sintomas novos dentro da doença que ele já tem. Que aí nós vamos considerar como? Como uma insuficiência cardíaca crônica descompensada. O que a gente fala que é uma insuficiência cardíaca crônica, que agudizou, que foi agudizada por alguma questão. Nós vamos abordar isso mais à frente. Então quando a gente pega para falar esse tema, insuficiência cardíaca no pronto-socorro, por que a gente fala isso? Aí a gente vê a questão epidemiológica. Nós falamos isso porque é uma prevalência altíssima. Dados que a gente pode pegar que quanto mais velho nós vamos ficando, acima de 40 anos, nós temos o quê? Uma porcentagem, em torno de 20% de chance de ter uma internação por ciência cardíaca. Então a incidência aumenta com a idade. Acima de 65 anos, é cerca de 20 casos para mil pessoas internadas. Então é o quê? Uma prevalência altíssima. Se nós formos pegar dados americanos, mais de meio milhão de pessoas são internadas anualmente com ciência cardíaca. E isso traz um custo alto em torno de um terço de todo gasto com internação é relacionado aos gastos com ciência cardíaca. Já no Brasil, ela é responsável por cerca de 28 mil mortes por ano, uma taxa de internação quase acima dos 300 mil pacientes internados por ano. Então é uma condição de uma alta morbidade, hospitalizações frequentes, uma piora da qualidade de vida do paciente, além de uma alta mortalidade. Então por isso que a gente tem que abordar, claro, a ciência cardíaca crônica como um todo e também saber o que é identificar e tratar a ciência cardíaca descompensada. De uma forma natural, a descompensação da ciência cardíaca, ela ocorre numa história natural da doença, dentro da evolução. Então, em torno de 79% a 80% dos pacientes que apresentam uma internação por ciência cardíaca, são pacientes crônicos que descompensam. Apenas 20% apresentam uma internação, uma ciência cardíaca nova. Então, só com essa informação, nós já sabemos que é uma doença que tem internações, tem agudizações frequentes. Então se a gente pegar a partir do momento que o paciente foi internado, identificado uma ciência cardíaca nova, que ele não sabia, a partir daquele momento, nós temos uma taxa de reinternação de 2% a 3% naquela mesma semana. Naqueles dois primeiros dias, o paciente reinterna de 2% a 3% os casos. Se a gente pegar em um mês, esse número aumenta para 25%. E se pegar em seis meses, 50% os pacientes reinternam. Então é uma doença que vai fazer esse fator de internações recorrentes no paciente. Vai fazer essa descompensação. Além disso, se a gente pegar um paciente que teve uma ciência cardíaca e foi internado por conta dessa ciência cardíaca, esse evento sentinela, o paciente quando é identificado com isso, com essa ciência cardíaca nova, ele tem uma mortalidade de cerca de 30% em um ano. Então é uma alta mortalidade. 30% dos pacientes que descobrem uma ciência cardíaca e são internados, eles vão levar a óbito em um ano. Nós temos uma cascata dentro da fisiopatologia, o porquê que acontece, quais são as alterações que acontecem. Claro que aqui é muito importante a gente focar no diagnóstico, no tratamento, mas vamos entender um pouquinho que isso já vai nos ajudar. Então quando a gente fala da ciência cardíaca, a gente vai focar muito no pronto-socorro, no diagnóstico, no tratamento, mas vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, para entender as consequências, o que acontece dentro da fisiologia da ciência cardíaca descompensada. Então o paciente tem uma disfunção miocárdica, independente se é uma disfunção sistólica ou diastólica, ele já tem essa disfunção miocárdica. Então vamos pegar aqui, ó, disfunção sistólica. Quando isso acontece, a gente tem uma queda do débito cardíaco. Ocorrendo uma queda do débito cardíaco, a gente já tem o quê? Uma diminuição da perfusão sistêmica. Nós temos uma queda da pressão arterial, nós temos uma elevação da frequência cardíaca. Com isso tudo, a gente tem o quê? Uma piora da perfusão coronariana. Perfusão coronariana, feita na diástole, nós temos uma piora da perfusão coronariana. Assim, essa alteração toda na perfusão, na perfusão coronariana, leva o quê? Uma ativação do nosso controle, do nosso controle neurohormonal, que vai causar uma vasoconstrição, causando mais isquemia periférica, principalmente, uma retenção hidrossalina. Com isso, há uma progressão da disfunção miocárdica, levando ao óbito do paciente. Se nós pensarmos aqui agora, na disfunção diastólica, a gente tem o quê? Um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que a própria elevação da frequência cardíaca também faz. Havendo o quê? Esse aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, eu tenho uma isquemia. Por quê? A perfusão coronariana fica prejudicada. É uma perfusão que acontece na diástole, ela fica prejudicada. O aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo vai levar à montante o quê? Uma congestão pulmonar. Vai levar a uma hipoxemia, uma progressão da disfunção miocárdica e a morte ao paciente. A isquemia vai fazer o quê? Arritmias, arritmias malignas no paciente que podem levar ao óbito. E, em contrapartida, o nosso sistema, ele vai tentando o quê? Reagir a isso. Então, tem uma cascata inflamatória, uma tentativa de reação a esses acontecimentos. Só que nem sempre é benéfica. Então, a gente tem uma inflamação sistêmica, a gente tem aumento de citocinas inflamatórias, aumento do óxido nítrico, uma expressão do óxido nitro sintetase induzida e provoca o quê? Uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai provocar uma diminuição da perfusão sistêmica, uma diminuição da perfusão coronariana e vai fazer o quê? Contribuir para a ativação do nicho neurohormonal e, consequentemente, para a piora do paciente. Quando nós falamos de insuficiência cardíaca como um todo, a gente tem que sempre pensar na etiologia da insuficiência cardíaca. Por que aquele paciente está tendo insuficiência cardíaca? Por quê? Porque dentro do tratamento tem algumas causas que são reversíveis, algumas causas que nós vamos conseguir melhorar o paciente. Então, sempre quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, nós temos que tentar fazer o quê? O diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca. Temos causas coronarianas, que são as principais, temos causas hipertensivas, cardiomiopatias, mas vamos focar. Temos causas cardiológicas e causas não cardiológicas. Dentre as causas não cardiológicas, a gente pode falar o uso de drogas. Drogas que têm ação antiarritima, que pode provocar uma insuficiência cardíaca. A gente tem drogas citotóxicas. É bastante comum algumas medicações usadas em quimioterapia provocar uma toxicidade, provocar um prejuízo da função miocárdica. Então, é uma insuficiência cardíaca induzida por drogas. Nós temos insuficiência cardíaca induzida por toxinas, como álcool, cocaína, mercúrio, acênico. Temos causas endócrinas, como diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, felocromocitoma, cushing. Temos causas nutricionais, deficiências de tiamina, selênio, caquexia ou até obesidade. Causas infiltrativas, como sarcoidose, amiloidose, hemocromatose e até outras doenças, como uma doença parasitária, que é chagas, uma doença infecciosa, no caso, o HIV. Tem doença cardíaca periparto e por aí vai. Então, sempre quando nós pensarmos em insuficiência cardíaca, nós temos que pensar na etiologia. Aqui, se a gente for focar principalmente nas etiologias cardiológicas, nós temos a principal, que é a isquêmica. Então, a principal etiologia de uma insuficiência cardíaca é a etiologia isquêmica. É aquele paciente que apresentou um evento coronariano e, como consequência desse evento coronariano, ele apresentou uma insuficiência cardíaca. Mas a gente tem hipertensiva, chagássica, valvar, paciente que tem uma doença na válvula, mitral, aórtica, e, por como consequente, leva uma insuficiência cardíaca. Tem cardiopatias congênitas, tem cardiotoxicidade, como dito, produzidos por drogas, alcoólica e por aí vai. Então, nesse quadro, é bastante importante para a gente relembrar a etiologia de insuficiência cardíaca. Em relação ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente tem uma premissa e que é verdadeira, que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Quando nós falamos de diagnóstico clínico, nós fazemos o quê? Uma avaliação. Uma avaliação da anamnese, mas do exame físico. Isso já basta para nós fazermos o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, a gente tem, dentro dessa avaliação inicial, a duração dos sintomas, se o paciente já tem internação prévia ou não. Se o paciente tem dispineia, qual que é o tipo de dispineia? O paciente está tendo uma ortopineia, está tendo uma dispineia paroxística norturna, está tendo uma dispineia em repouso. Tentar caracterizar o tipo e a limitação que essa dispineia está fazendo ao paciente. E se tem algum sintoma associado, se ele tem febre, tosse, espectoração, dor torácica, tanto pleurítica como plecordial, hemoptise, dor abdominal, sintomas urinários. Por que isso? Porque é muito comum um paciente ter uma insuficiência cardíaca e essa descompensação vir por quê? Porque ele tem um DPOC que exacerbou. É muito comum um paciente ter uma insuficiência cardíaca e ter uma descompensação porque está com uma insuficiência renal associada, optar por uma infecção do trato urinário. Então é muito importante a gente avaliar o quê? Outros sintomas associados. E é essa avaliação do diagnóstico prévio, porque às vezes o paciente não tem insuficiência cardíaca. Ali que nós vamos fazer o diagnóstico, em torno de 20% dos casos. Mas a grande maioria, 80%, o paciente já tem esse diagnóstico. Então é importante a gente saber, sim, se ele já tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, há quanto tempo ele tem um diagnóstico e saber outras patologias que o paciente pode ter. Porque às vezes é um paciente que tem uma neoplasia, é um paciente que já tem uma insuficiência renal, é um paciente que já tem uma insuficiência coronariana, é um paciente que já tem um DPOC. Então é importante a gente saber esse histórico patológico do paciente, assim como os hábitos. Se o paciente é tabagista, etilista, se é usuário de droga, tá certo? Além disso, as medicações que ele utiliza, medidas não farmacológicas, que nós sabemos que dentro da insuficiência cardíaca é muito importante essas medidas não farmacológicas, e saber a aderência às medidas farmacológicas como não farmacológicas. Porque é bastante comum o paciente falar que toma X remédio. Mas essas medicações que ele toma, ele não toma corretamente, ou ele não toma adequadamente no horário prescrito, na dosagem prescrita. Então, muito importante não só saber qual medicação ele utiliza, mas como ele está fazendo essa utilização. Então, falando de diagnóstico clínico, a gente consegue ver sintomas, que vão desde sintomas de uma insuficiência cardíaca direita, como sintomas de uma insuficiência cardíaca esquerda. Então, na insuficiência cardíaca direita, nós vamos ter sintomas mais relacionados à circulação sistêmica. Já na insuficiência cardíaca esquerda, a gente vai ter sintomas anterógritos, mais relacionados à circulação pulmonar. Com isso, nós conseguimos o quê? Na insuficiência cardíaca esquerda, ter alguns sintomas. Confusão, cefaleia, insônia, ansiedade, que são comuns a qualquer insuficiência cardíaca. Mas a gente vai ter também o quê? Nós vamos ter dispineia, ortopineia, dispineia paroxística noturna, em alguns casos, até um edema agudo de pulmão. O paciente já vai apresentar com essa clínica para a gente. Lembrando, como a ansiedade é cardíaca, é comum o paciente ter cardiomegalia, taquicardia, pulso alternantes, arritmias, sopros, e uma fadiga, uma astenia, um consumo e um comprometimento sistêmico. Nessa nossa avaliação, o paciente vai ter oligúria, e o paciente vai ter nictura. Ele vai estar urinando menos e com o predomínio da nictura. Já na essência cardíaca direita, a gente tem alguns sintomas, como dito, sistêmicos. Vai ter o normal, que é a confusão, que é a cefaleia, a insônia, a ansiedade, que vai mostrar o quê? A baixa perfusão, perfusão periférica e até a central. Mas a gente vai ter o quê? Vamos ter estase jugular, nós vamos ter hepatomegalia, dor abdominal, refluxo heptojugular, esplenomegalia, nós vamos ter o quê? Derrames cavitários, vamos ter um derrame pleural, pode ter um derrame pericárdico, vamos ter um edema de membros inferiores, vamos ter cianose, e é comum a todas, uma fadiga, uma astenia, cardiomegalia, taquicardia e por aí vai. Quando nós falamos de um diagnóstico clínico, a gente tem alguns critérios para se seguir e é muito importante a gente conhecer um critério para seguir. Aqui, por exemplo, eu vou falar o critério de Framirn, que é fácil de entender, de identificar e de gravar. E nós vamos ver que, a partir disso, nós vamos conseguir fazer diagnóstico muito maior e mais fácil seguir esses critérios. Então, nós temos critérios maiores e critérios menores. Eu vou fazer o diagnóstico através de dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores. E vamos ver aqui, passo a passo, cada sinais maiores ou menores e que é cotidiano dos pacientes com insuficiência cardíaca que nós conseguimos identificar facilmente. Então, um critério maior, dentro dos critérios maiores, a gente tem a dispineia paroxística noturna ou ortopineia, que a gente consegue, na anamnese, identificar isso no paciente. Nós temos o quê? O regurgitamento, a turgência jugular, com um exame físico simples, nós conseguimos ver, estertor creptante fino em bases pulmonares, a cardiomegalia, que muitas vezes a gente vai precisar de um exame complementar, um raio-x, mas no exame físico a gente já suspeita, através do desvio de ictus ou a variação da posição, mas também da qualidade desse ictus. O paciente pode apresentar um edema agudo de pulmão, já ser uma clínica que ele vai apresentar, que é um critério maior, um ritmo de galope, de terceira bulha, um refluxo hepatojugular e a pressão venosa, que a gente vai avaliar, através de uma PVC, maior do que 16 centímetros de água. Já os critérios menores, nós temos a dispineia de esforço, é o paciente que vai relatar aqui, estou tendo uma piora da dispineia quando eu ando, uma tosse noturna, um edema de tornozelos, hepatomegalia, derrame pleural, uma tacardia na frequência acima de 120, diminuição da capacidade vital, é aquele paciente que tinha uma capacidade e que ele passa a ter o que? Esse prejuízo na sua funcionalidade. A perda ponderal, em torno de 4,5 kg, em 5 dias do tratamento da inscência cardíaca, porque a inscência cardíaca é caracterizada como uma retenção hídrica. Então, o paciente, numa descompensação, por exemplo, ele retém. Com a terapia diurética, ele perde bastante peso. Então, se o paciente apresentou essa perda ponderal, é um critério menor, assim como o tempo de circulação maior do que 2,5 segundos, evidenciando o que? A piora da perfusão periférica, tá certo? Então, é muito importante a gente conhecer os critérios e fazer, sim, o diagnóstico através dessa avaliação. E, uma vez que nós temos o diagnóstico, nós temos algumas classificações que já são bastante conhecidas de inscência cardíaca. E que aqui a gente vai falar rapidamente delas. Que são o estágio de desenvolvimento da inscência cardíaca de acordo com a American Heart Association. A gente tem a classe funcional de acordo com a New York Heart Association, que é o famoso NIRAM. E através da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a gente também pode classificar esse paciente. Então, a classificação, de acordo com o American College e com a American Heart Association, a gente pode classificar em estágio A, B, C e D. O estágio A é aquele paciente que apresenta risco de desenvolver inscência cardíaca. Então, ele não tem nenhuma alteração estrutural e nem tem alteração sintomatológica. Então, ele não tem sintoma, nenhuma alteração estrutural. Ele tem risco de desenvolver inscência cardíaca. Já o estágio B é aquele paciente que tem uma alteração estrutural. Ele tem alteração de câmaras, de cavidades, valvar. Ele tem uma alteração estrutural, mas ele não apresenta sintomas. Já o paciente no estágio C é o que já tem alteração estrutural e apresenta sintomas, tanto prévios quanto atuais. Então, é o paciente que em algum momento já teve sintoma e já tem alteração estrutural, é o paciente estágio C. Já o estágio D é classificado como aquele paciente que é refratário à terapêutica. Ele já tem alteração, ele tem sintoma e está refratário à terapêutica. Então, o que a gente quer uma intervenção especializada? Vai ser o paciente que vai precisar ficar internado, é o paciente, muitas vezes, que vai para a fila de transplante. Já a classificação funcional, que vai de acordo com a funcionalidade do paciente, a gente utiliza bastante a New York Heart Association, é o NIRHA, que a gente conhece o NIRHA 1, 2, 3 e 4. O NIRHA 1 é o paciente assintomático. Já o NIRHA 2 é o paciente pouco sintomático. Ele vai ter sintomas quando vai fazer um esforço um pouco maior do que é esperado. Já o NIRHA 3 é o paciente que tem sintoma nos esforços habituais. Em repouso, não. Mas ele já está começando a ficar limitado nas suas atividades. É o NIRHA 3. Já o NIRHA 4 é o paciente que vai ter sintoma em repouso. Já está completamente limitado às suas atividades. E quando nós falamos em relação à fração de ejeção, a gente tem uma classificação. Qual que é a classificação? Com a fração de ejeção preservada. É aquela que o paciente vai apresentar o quê? Uma fração de ejeção maior ou igual a 50% do ventrículo esquerdo. Ou vai ter aquela fração de ejeção intermediária, entre 40% e 49%. E vai ter o paciente com a fração de ejeção reduzida. É aquele que vai apresentar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 40%. Então é importante a gente conhecer essas três classificações. Tanto da American Radio Association, quanto do NIRHA, quanto a classificação de acordo com a fração de ejeção. Porque vai dar o nosso prognóstico para o paciente e vai nos dar ferramenta para esse tratamento. E voltando aqui à descompensação. Vamos falar basicamente agora da ciência cardíaca descompensada. O porquê que o paciente tem uma descompensação da ciência cardíaca. A gente já sabe que é uma doença crônica e que descompensa. Mas por que que vem essa descompensação? Então a gente tem vários fatores para falar dessa descompensação. A gente tem fatores relacionados ao próprio sistema cardiovascular. tem fatores outros sistêmicos. Tem fatores relacionados ao paciente e tem fatores relacionados ao sistema de saúde. De uma forma geral, uma das principais causas de descompensação da ciência cardíaca é a não aderência ao tratamento farmacológico. É o paciente, por exemplo, que trata, está todo certinho, mas começa, porventura, a diminuir a dose do diurético porque ele vai ter que ir muitas vezes ao banheiro. Então ele começa a omitir, a diminuir essas doses de diuréticos. é um paciente que começa a ter um abuso da ingesta salina, é um paciente que começa a ter um abuso na ingesta hídrica. Então a principal causa de descompensação é a má aderência e o não segmento ao tratamento do paciente. Mas nós temos outros, claro, como fatores sistêmicos em relação ao sistema de saúde. É o paciente que não consegue acesso à atenção primária, ele não tem acompanhamento médico adequado, é o paciente que não tem acesso às medicações adequadas e nem recebe as orientações adequadas. Mas temos também descompensação por causas cardiovasculares. Então é o paciente, por exemplo, que já tem uma ciência cardíaca e vai apresentar o quê? Uma síndrome croniana aguda. Ou o paciente com uma síndrome croniana aguda que vai ter um episódio de ciência cardíaca. Nós temos, por exemplo, o paciente que é hipertenso mal controlado. Então essa hipertensão mal controlada, essa emergência hipertensiva pode descompensar a ciência cardíaca. Ou o paciente que tem uma fibrilação atrial que pode ser aguda ou até estar fora do controle que vai descompensar alguma outra arritmia. O paciente, por exemplo, que tem uma embolia pulmonar. Isso pode ser um fator que vai descompensar a ciência cardíaca. E também tem os fatores sistêmicos, por exemplo, uma piora da função renal, um quadro infeccioso, uma anemia, um quadro cético, uma alteração metabólica hipo ou um hipertireoidismo quando não está compensado. A gravidez pode descompensar uma ciência cardíaca. Então é muito importante a gente tentar identificar o que está descompensando. Por quê? Porque a gente vai ter que tratar tanto a ciência cardíaca quanto tratar o fator de descompensação do paciente. E quando nós fazemos o diagnóstico de ciência cardíaca e quando o paciente se encontra em ciência cardíaca descompensada no pronto-socorro, a gente tem que fazer essa avaliação clínica hemodinâmica que nós falamos. Que é o quê? Que é a base do tratamento do paciente. Então é muito, mas muito importante nós avaliarmos. O que nós vamos ter que avaliar no paciente? Vamos avaliar a congestão, se ele está ou não congesto e vamos avaliar a perfusão, se o paciente está bem perfundido ou não está bem perfundido. São os perfis da insuficiência cardíaca descompensada que a gente fala é o perfil A, B, C e D. Mas o mais importante em guardar qual que é o perfil A, qual que é o perfil B é entendermos esses perfis. Então a gente vai começar a falar o quê? Daquele paciente que vai estar bem perfundido e que não vai estar congesto, que é o perfil A. Que a gente chama esse paciente de quente e seco. Ele não está congesto, então ele está seco. Ele está bem perfundido, ou seja, ele está quente. O outro perfil é o perfil B. Qual que é a característica desse perfil? É o paciente que está bem perfundido, é um paciente que está quente, mas ele está congesto, caracterizando como úmido. Então é um perfil quente e úmido. Esse é a característica do perfil B. Já o perfil C é o paciente que não está bem perfundido e está congesto. É o perfil o quê? Frio e úmido. Já o perfil D é aquele paciente que não está bem perfundido, então é um perfil frio e não está congesto. Então ele está o quê? Frio e seco. Então eu quero que vocês entendam isso. Não guarde classificação A, B, C e D, mas entender que nessa avaliação nós temos que ver a perfusão e a congestão. Assim, a gente vai avaliar o quê? O paciente está bem perfundido? Ele apresenta baixa perfusão? Se ele não apresenta baixa perfusão, a gente vai avaliar a congestão. Ele está congesto? Não. Então ele vai ter um perfil quente e vai ter um perfil seco. Ou, se ele está congesto, ele vai ter um perfil quente e úmido. Agora, se o paciente está mal perfundido, ele pode estar congesto, que é o perfil frio e úmido, ou o paciente vai estar mal perfundido, mas não vai estar congesto, que é o perfil frio e seco. Então é muito importante a gente gravar isso, tá certo? De uma forma geral, pegando essa classificação clínica hemodinâmica, a gente tem que 80% das descompensações o paciente encontra-se congesto, o paciente encontra-se úmido. e apenas 20% desses pacientes congestos, eles vão se encontrar frio. Ou seja, a principal característica da descompensação é a hipervolemia, é essa congestão do paciente. E isso vai ser muito bacana a gente entender porque, de acordo com cada perfil, vai ser o nosso tratamento. Nosso tratamento vai ser visando o quê? Melhorar a congestão? Nosso tratamento vai ser visando o quê? Melhorar a perfusão? E por aí a gente vai ter o nosso guia de tratamento. Tá certo? Então, a gente tem geralmente um paciente típico que chega para a gente no pronto-socorro. Vocês vão estar agora entrando no internato e vão acompanhar que diariamente vão chegar pacientes com as mesmas características. Quais as características de um paciente típico de uma essência cardíaca descompensada no pronto-socorro? Muitas vezes é um paciente que tem uma isquemia miocardíaca associada ou uma isquemia aguda que está acontecendo naquele momento ou é um paciente que tem um histórico prévio de isquemia. É um paciente que é hipertenso e que está tendo uma piora significativa da hipertensão nos últimos dias. É o paciente que vai chegar com essa cardíaca descompensada e que vai ter o relato do paciente ou do familiar que teve o que tem três semanas que a pressão está mal controlada que só fica alta. muitas vezes é o paciente que pode chegar sim com uma perfusão periférica. É um paciente que vai ter uma piora nessa cardíaca e das câmeras direitas. Então é o paciente que vai relatar que começou a ficar com a perna mais inchada nas últimas semanas. É o paciente que vai relatar que nós vamos ter que buscar essas informações, claro, se está tendo um aumento do volume abdominal, se está tendo uma piora, uma fadiga, um edema de mema inferior. E muitas vezes o paciente vai apresentar, ele já vai chegar no pronto-socorro com o edema agudo de pulmão. Muitas das vezes esse edema agudo é hipertensivo. Então teve uma elevação dessa pressão arterial ao ponto de causar um edema agudo. Esse perfil desse paciente é o que vai chegar para a gente no pronto-socorro. e a maneira mais grave que se apresenta essa ciência cardíaca descompensada é o choque cardiogênico. É o pior prognóstico do paciente com ciência cardíaca descompensada. Então, o paciente vai ter um baixo débito cardíaco, uma hipoperfusão tessidual exagerada e a ausência de hipovolemia. Por quê? Porque a perfusão pode estar prejudicada por hipovolemia. O paciente que usou diurético demais ele está com uma hipovolemia e causou esse baixo débito. Mas o choque cardiogênico é ter essa condição de uma hipoperfusão sem essa hipovolemia. Então o paciente vai apresentar o quê? Hipotensão, oligúria, alteração do nível de consciência, extremidades frias e mal perfundidas. Vamos pensar a bomba do paciente de coração está funcionando inadequadamente. Então não tem perfusão para o sistema nervoso central. É o paciente que vai estar com comprometimento do sistema nervoso, sonolento, confuso. É um paciente que vai estar com comprometimento sistêmico, pele fria, pegajosa. É um paciente que vai ter uma queda do débito cardíaco. Então ele vai estar hipotenso, perfusão renal prejudicada. É um paciente que vai estar oligúrico. E pegando só critérios hemodinâmicos para a gente falar, caracterizar esse paciente, a gente tem tanto a macro-hemodinâmica quanto a micro-hemodinâmica. Então na macro-hemodinâmica é o paciente que vai apresentar hipotenso com a pressão menor do que, na pressão arterial sistólica, menor do que 90 milímetros de mercúrio por 30 minutos. Ou seja, eu vou tentar um manejo inicial para ver se o paciente está ou não hipovolêmico. Eu vou avaliar isso, mas eu não vou conseguir melhorar essa pressão do paciente. É o paciente que se a gente passar um cateto de songans, que é uma avaliação invasiva no paciente, que hoje em dia nem se está fazendo tanto mais, eu vou ver que o índice cardíaco do paciente está diminuído, menor do que 2,2. E que a pressão capilar pulmonar é elevada, está maior do que 15. Mas eu também posso ter sinais clássicos de um choque cardiogênico observando a micro-hemodinâmica do paciente, que dados laboratoriais vão me trazer essas informações. principalmente o que? Uma queda da saturação venosa central do paciente, ou seja, está tendo uma grande demanda de oxigênio. Então a gente vai colher uma gasometria venosa central, a gente vai passar um cateto venoso central em jugular ou em subclávea e essa gasometria que o normal está com a saturação acima de 70, ela vai estar reduzida, menor do que 70. E pacientes que já são cardiopatas prévios normalmente já tem essa saturação um pouco mais reduzida, tá certo? E a gente vai ver o que? Um aumento do lactato. Esse aumento do lactato mostrando o que? Esse metabolismo anaeróbico do paciente. Então tendo lactato como produto final. São parâmetros da micro-hemodinâmica. Quando nós falamos de exames complementares, a gente sabe que o diagnóstico da inscrição cardíaca e o diagnóstico da inscrição cardíaca é descompensada, ambos são feitos através da avaliação clínica. A anamnese mais exame físico. Os exames complementares, eles vão nos auxiliar principalmente para ver o fator que está desencadeando essa descompensação, para ver se tem um outro fator associado e claro, em casos de dúvidas diagnósticas, ele também vai ser importante para tirar essa dúvida diagnóstica. E quais são esses exames complementares? São exames complementares de uma certa forma geral simples. A gente não precisa de nada muito avançado. Um eletrocardiograma para ver se tem alguma alteração isquêmica ou uma arritmia naquele momento ou se o paciente já apresenta uma alteração estrutural que no eletro vai mostrar. Uma radiografia de tórax para avaliar desde um aumento de área cardíaca, avaliar congestão pulmonar, pneumonia associada ou, por exemplo, sinais de um DPOC, oximetria de pulso, gasometria, exames gerais como função renal, eletrólitos, hemograma, uma urina, troponina é importante porque o paciente pode estar apresentando uma alteração isquêmica naquele momento e claro, ecocardiograma. Ecocardiograma é um exame fácil, barato e que a gente consegue realizar de uma forma geral na emergência ou é um exame que deveria estar bastante disponível na emergência e claro, dependendo de cada situação tem alguns exames específicos como uma cultura do paciente buscando um foco infeccioso, um PCR, se é paciente que eu tenho uma suspeita de uma embolia pulmonar a gente pode utilizar dedímero, a gente pode utilizar tomografia e por aí vai. Então falando um pouquinho do eletrocardiograma a gente vai ver algumas alterações que podem estar presentes no paciente com inscência cardíaca. Então o paciente pode ter uma tacardia ou uma bradicardia, o paciente pode ter arritmias supraventriculares, o paciente pode ter alterações isquêmicas agudas como um supra de um segmento ST ou infra de um segmento ST ou até mesmo uma inversão de onda T ou o paciente pode ter alterações de uma isquemia prévia como ondas Q patológicas, o paciente pode ter bloqueios atos ventriculares, o paciente pode apresentar uma baixa voltagem em um elétron, a gente vai pensar será que está tendo um derrame pericártico complicado, um tamponamento, o paciente que pode ter bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, que vai fazer pensar o que? alteração estrutural. Aqui é um elétron que a gente vê aqui, vamos olhar na parede septal, V1, V2, V3, V4, olha como chama a atenção a ausência de onda R, o paciente tem uma onda Q, ou seja, esse paciente apresenta uma cicatriz de o que? De uma síndrome cranial aguda prévia, de um infarto prévio. Já esse outro elétron, a gente vê o que? Uma progressão lenta de a onda R, mas o que chama mais atenção é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo do paciente. É um paciente que tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, é um paciente que tem um eixo desviado, então tudo indica que é um paciente que tem um comprometimento estrutural. Já aqui nesse elétron, a gente vê o que? Um bloqueio de ramo direito, além do bloqueio de ramo direito, tem um BDAS, então será que é o paciente que tem uma doença de Chagas, por exemplo, então o eletrocardiograma vai ser importante para avaliar questões estruturais, arritmogênicas e até cicatrizes eletrocardiográficas prévias. Já o paciente, a gente vai avaliar o raio-x de tórax, a gente vai apresentar algumas alterações como cardiomegalia, a gente vai pensar aqui numa congestão venosa pulmonar, que a gente vai ver um edema esterticial, linhas Bs de Kerley, vamos ver a inversão do padrão vascular, edemas pelibrônquicos, a gente pode ter derrame pleural, uma hipertransparência, então no paciente que já pode ter uma enfisema, se é um paciente com DPOC, ele vai ter uma hipertransparência, um aumento do espaço intercostal, o paciente pode apresentar uma consolidação associada, então o paciente pode ter um quadro infeccioso, uma pneumonia, descompensando a essência cardíaca, ou até infiltrados pulmonares, pensando em outras doenças sistêmicas. Então aqui nesse raio-x, o que a gente tem? A gente tem aqui o índice cardiotorácico, onde a gente vai pegar, traçar uma linha na lateral do coração, nesse ponto A mais B, e essa linha tem que ser menor do que a metade do hemitórax, então a gente avalia a cardiomegalia através dessa avaliação da silhueta cardíaca, que ela tem que caber, vamos supor, menor do que a metade do diâmetro completo, ou seja, ela tem que estar aqui, no hemitórax do paciente. Com essa avaliação, a gente vai ver se o paciente tem ou não uma cardiomegalia ao raio-x. Não é o principal método, mas já nos ajuda bastante. O paciente em decúbito, a gente perde um pouco essa confiança. No raio-x, de uma forma geral, a gente tem aqui o raio-x de tórax, que a gente vai ver a traqueia, o espaço com ar, a gente tem o arco aórtico, o botão aórtico, a carina, broncofonte direito, esquerdo, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, átrio esquerdo, ventrículo, desculpa, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e a bolha gástrica. Então vai ter o que? Esse padrão de raio-x vai ser o nosso guia para avaliar os raio-x subsequentes. Então, olha nesse raio-x, o que a gente consegue ver olhando para esse raio-x? Nitidamente, nós observamos o que? Um aumento da área cardíaca. Eu não tenho dúvida que a silhueta cardíaca, se a gente for traçar de um lado ao outro, vai estar ocupando mais que metade de um hemitórax. Então, a gente tem um aumento na cardiomegalia. A gente tem o que? Observe, se a gente for olhar a parte superior, como está vascularizada. e não é para ser desse jeito. A vascularização tem que ter um predomínio inferior. Então, isso aqui é o que nós chamamos de quê? De uma inversão do padrão vascular do paciente. Está certo? Outra coisa que nos observa aqui é a congestão perilar. Olha aqui, hilo esquerdo, hilo direito, como está congesto. Se a gente for olhar, o paciente apresenta linhas B de Kerley, o paciente apresenta o quê? Um edema peribronco. E são essas pequenas estruturas ovalares que estão edemaciadas. Aqui a mesma coisa. É um paciente que não apresenta uma cardiomegalia, mas ele tem uma congestão perilar, tem uma inversão do padrão vascular, parece que tem um infiltrado algodonoso e tem edema peribronco. Já nesse outro raio-x, a gente vê assim, o quê? Essa cardiomegalia, a gente vê o aumento do ato esquerdo. Olha como o paciente perde aquela curvatura do botão aórtico. É um paciente que tem aqui uma inversão desse padrão vascular, que tem uma congestão perilar. Provavelmente tem um derrame pleural, que eu estou tendo dificuldade aqui, para ver o gradil costal, o seio costofrênico esquerdo. Então, é um paciente que, através do raio-x, eu tenho uma complementação dessa avaliação. Desculpa. Vamos voltar. Isso. Uma outra avaliação que nós fazemos no paciente com esse cardíaco descompensado no pronto-socorro é a avaliação da troponina. Troponina é um marcador de lesão miocárdica. Na maioria das ciências cardíacas, ela vai estar negativa, mas ela pode estar, sim, positiva em quadros graves da ciência cardíaca descompensada. Geralmente, o paciente que tem a troponina aumentada num contexto de uma ciência cardíaca descompensada, ele apresenta um pior prognóstico e, claro, ele pode estar com a troponina aumentada por estar apresentando uma síndrome coronariana aguda. Então, é muito importante a gente fazer o quê? A curva enzimática. Como assim? O que eu quero dizer com curva enzimática? Muitas vezes, eu tenho uma só troponina. É importante eu estar seriando para ver se esse aumento vai se persistir ou se ele vai ter uma regressão dessa troponina que também caracteriza como uma variação nessa curva enzimática. Está certo? Além da troponina, muitas vezes, a gente pode lançar a mão do peptídeos naturéticos. Aqui, no caso, o BNP, peptídeo de naturéticos cerebral. De uma forma geral, é secretado em resposta ao estresse hemodinâmico. Ele não vai ser o nosso guia. A gente vai entender o BNP como um auxílio, um auxílio no diagnóstico. Se eu não tenho dúvida diagnóstica, eu não preciso utilizar o BNP, que nem em todo lugar tem. É um exame que a gente já conhece, mas não é comum em todos os lugares. nós vamos fazer a utilização do BNP para auxílio em casos duvidosos. Por que que a gente vai fazer isso? Porque o BNP, ele vai estar aumentado em várias situações, como situações cardíacas e situações não cardíacas. Então, a nossa função vai ser avaliar se esse BNP vai estar aumentado ao ponto de eu conseguir ver. Não, provavelmente é uma essência cardíaca ou não. Não é uma essência cardíaca. como que eu vou fazer isso? Então, se o paciente tiver um BNP menor do que 100, a essência cardíaca dele é improvável. Se o paciente apresentar um BNP entre 100 e 400, é um diagnóstico incerto. Agora, se o paciente tiver um BNP maior do que 400, é uma essência cardíaca muito provável. Então, o BNP vai ser um método, um exame que eu vou utilizar quando? Quando eu tenho dúvida. esse paciente, por exemplo, está tendo uma essência cardíaca ou ele está com uma descompensação da DPLC? Claro que pode ser e coexistir, mas o paciente está tendo uma asma descompensada, ele está com dispneia, ele está com estertor, mas será que ele tem essência cardíaca? Eu estou em dúvida o BNP é útil nessa situação. Se for um BNP maior do 400, eu não vou ter dúvida, é essência cardíaca. Então, vou utilizar ele principalmente quando? Como diagnóstico diferencial. Muitas das vezes, pessoal, o diagnóstico de ciência cardíaca, ele é um diagnóstico clínico, fácil de eu fazer, seguindo aqueles critérios, uma anamnese, uma avaliação clínica do paciente, e ele é muito assertivo. Então, na grande maioria das vezes, eu não vou precisar de nada, só a minha avaliação clínica e poucos exames complementares. o BNP vai entrar quando? Principalmente para dúvidas diagnósticas e, se ele for aumentado, vai ser bastante útil para essa confirmação. Já o ecocardiograma transtorástico é um exame que é não invasivo, é seguro e que está disponível em muitas emergências, em muitos hospitais e que pode nos ajudar muito. Ajudar no sentido de avaliar doença cardíaca descompensada a etiologia. Se o paciente, por exemplo, apresentar um déficit segmentar, é um paciente que pode estar tendo uma etiologia isquêmica. O paciente com alteração valvar, tem uma etiologia valvar, por exemplo, pode ser uma insuficiência mitral, estenose mitral, aórtica e por aí vai. Uma avaliação dessa descompensação clínica, por que o paciente está descompensando? Ele teve uma piora da doença valvar ou ele teve uma piora da fração de adjeção por causa de uma isquemia. Então, ele faz essa avaliação dessa descompensação e tem o estudo anatomofuncional, por que? Eu vou avaliar as cavidades, se vou ter aumento de cavidade, se vou ter uma hipertrofia ventricular, se vou ter uma disfunção ventricular, se vou ter uma doença valvar e por aí vai. Além, claro, da avaliação hemodinâmica. Com a avaliação hemodinâmica, eu vou ver se é um paciente que está, por exemplo, hipervolêmico, através da avaliação da veia cave inferior, se a veia cave está colapsando ou não. o paciente que está hipervolêmico, eu não vou conseguir através do ecocardiograma colapsar a nossa veia cava, ela vai estar enrujecida, túrgida. Então, eu vou fazer uma avaliação através da veia cava inferior, que eu vou colabar a veia cava, se eu conseguir colabar a veia cava, é sinal que o paciente não está hipervolêmico. se eu tiver uma alteração nessa avaliação, é um sinal que o paciente está hipervolêmico e vai mostrar o que? Vai mostrar o que está acontecendo no ato direito do paciente. Eu posso ter uma avaliação da regurgitação pulmonar, que se a regurgitação pulmonar estiver muito intensa, vai me dar sinais indiretos de um aumento da pressão diastólica da artéria pulmonar, um aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. Eu vou fazer uma avaliação do refluxo tricúspide, que também vai mostrar isso para a gente. Então, o ecocardiograma, ele tem sim as suas indicações e suas funções. Pessoal, já falei bastante em relação desde a etiologia, através do diagnóstico, através do diagnóstico clínico, exames complementares, que é importante, a fisiopatologia. Agora nós vamos falar um pouquinho do tratamento. A base do tratamento, qual que vai ser? A base do tratamento é a gente reverter anormalidades hemodinâmicas agudas, aliviar rapidamente os sintomas do paciente. Esse paciente com ciência cardíaca descompensada, se nós não agirmos imediatamente, é um paciente que pode ir a óbito. Então, é uma situação de urgência e emergência. Então, eu preciso agir rapidamente para aliviar e tirar essa condição emergencial do paciente. Então, eu tenho que evitar a morte a curto prazo e um dos objetivos do tratamento é melhorar a progressão da doença. O paciente, quando entra no pronto-socorro com uma ciência cardíaca descompensada, a gente tem que tratar nele, aliviar aquela situação dele. Muitas vezes, o paciente vai ficar internado e a gente tem que sempre ter isso em mente, que na alta do paciente, eu já começo a tratar o paciente. Para quê? Evitar novas descompensações. Está certo? Esse tratamento, eu posso fazer o tratamento e vou ter alguns parâmetros hemodinâmicos que eu vou através de metas para ver se eu vou conseguir melhorar o paciente ou não através desses parâmetros. Então, tem a avaliação dos parâmetros da macrohemodinâmica. Se é um paciente que está em um choque cardiogênico, que está hipotenso, eu vou sempre avaliar a pressão arterial para ver se melhorou. Eu vou estar sempre avaliando a perfusão periférica, eu vou estar sempre avaliando a diurese. Então, eu vou fazer uma medida e vou buscar o quê? A confirmação se ela foi eficaz ou não através dessas avaliações. desses parâmetros. A pressão venosa central tende a cair, o débito cardíaco vai aumentar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar vai diminuir. Claro que são algumas avaliações, como o débito cardíaco e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, são avaliações invasivas, que nem sempre eu devo lançar. Não é nem questão de estar disponível, não. Não é sempre indicado. Mas, o parâmetro da macrohemodinâmica, vamos focar na pressão arterial, na perfusão do paciente, no nível de consciência do paciente, na diurese, se nós estamos tendo essa resposta do paciente. Além, claro, de avaliar a microhemodinâmica. Eu vou ver se a saturação venosa central do paciente melhorou com as minhas terapêuticas. Eu vou avaliar o quê? Se o lactato arterial diminuiu, se clareou esse lactato. Eu vou avaliar se aquele excesso de base que o paciente tem na gasometria, menos 4, menos 5, se isso melhorou e até a diferenciação arteriovenosa do paciente melhora. Então, no tratamento emergencial, eu vou fazer uma abordagem inicial, como qualquer paciente numa emergência. Então, o paciente vai chegar lá dispineico, cianótico, com sinais de má perfusão, periférica. Como que eu vou abordar esse paciente? Então, primeiramente, é o paciente que vai ficar na sala de emergência. É um paciente que nós vimos que na grande maioria das vezes, ele vai estar hipervolêmico. Então, eu tenho que sempre atentar a isso, deixar a cabeceira elevada. Eu não posso um paciente que vai chegar com hipervolemia, deixar o paciente deitado em decúbito a zero grau. Isso vai piorar muito a condição clínica do paciente. Então, eu vou elevar a cabeceira do paciente. É um paciente que eu vou fazer uma monitorização com eletrodes, um eletro, pressão arterial, não invasiva, oximetria, se for necessário, oxigênio e terapia e um acesso venoso periférico, tanto para uso de medicações como para coletar exames. Então, de uma forma geral, o paciente pode apresentar com desconforto respiratório. Quando eu falo esse desconforto respiratório, é o paciente que vai estar tacopneico, é o paciente que vai estar utilizando musculatura acessória, abatimento de asa nasal, é o paciente que vai estar com uma retenção aguda de CO2. Então, o paciente pode apresentar um desconforto respiratório em vários níveis. Em níveis críticos ou até em níveis mais leves. Então, nos níveis leves, eu posso usar o cateto de CO2. Ou, dependendo do nível, a máscara de ventura ou máscara de reservatório, ou a ventilação não invasiva. Lembrando que o paciente que chega em adeno agudo de pulmão, é indicativo. Uma das primeiras medidas é a ventilação não invasiva. Claro, desde que não tenha contraindicação. E eu tenho que estar sempre atento. Atento o quê? Se esse suporte ventilatório que eu estou ofertando, cateto de O2 ou até VNI, se não for suficiente para o paciente, ou, por exemplo, o paciente que está precisando de uma ventilação não invasiva e tem uma contraindicação, eu vou ter que realizar a intubação orotraqueal do paciente. Então, pegando um fluxograma, que é fácil da gente fazer, vamos lá. O paciente dá a entrada no pronto-socorro. Nessa entrada no pronto-socorro, eu vou fazer a minha avaliação inicial. Anamnese, exame físico direcionado, pensando em causas de inscrição cardíaca, pensando em causas de descompensação, de exames complementares, um eletro, um raio-x, exame laboratorial geral, que vai me auxiliar tanto no diagnóstico de causas de descompensação, causas associadas. Mas eu tenho ali o diagnóstico daquele paciente com inscrição cardíaca. Como que vai ser feito o meu tratamento inicial? Elevação de cabeceira, monitorização, eletro, PA. Ok. E o tratamento medicamentoso para esse paciente? Aí que vem a gente avaliar a congestão e a perfusão. O paciente vai estar perfundido? Ele vai estar quente ou frio? E o paciente vai estar congesto? Ele vai estar seco ou úmido? Essa é a avaliação que eu tenho que fazer. Aquele perfil A, B, C e D. Essa avaliação que vai guiar o meu tratamento. Nessa avaliação a gente vai falar um pouquinho de cada perfil. Então, o perfil A que é aquele paciente o quê? Que ele está bem perfundido, ele está quente e ele está seco, ele não está congesto. Então, esse paciente que está bem perfundido e que está seco é um paciente que muitas vezes nem precisa estar no pronto-socorro. Ele foi no pronto-socorro onde ele deveria por exemplo procurar uma atenção primária ou procurar um tratamento ambulatorial para ajustar doses de medicação. Ou muitas vezes ele procurou o pronto-socorro mas a causa principal dessa procura não é a essência cardíaca. Então, eu vou atentar para outras situações associadas. já o paciente no perfil B que é aquele paciente que está bem perfundido ele está quente mas ele está úmido. É um paciente que vai se beneficiar de quê? É o paciente que ele está o quê? Qual que é o principal problema dele? A congestão. Então, eu tenho que aliviar essa congestão dele. Então, eu vou utilizar o diurético de alça furosemida de maneira intravenosa, intravascular. É um paciente que muitas vezes vai chegar em edema agudo de pulmão. que eu vou precisar o quê? De ventilação não invasiva, a VNI. É o paciente que pode chegar com uma grande elevação da pressão arterial, um edema agudo hipertensivo, que eu vou precisar de vasodilatadores. Então, eu vou usar a nitroglicerina se for associada a uma sinicroniana aguda ou vou utilizar o nitropruciato de sódio, o nipride se for uma hipertensão pura causando essa congestão. E, em muitos casos, pode ser que essas medidas iniciais não resolvam o paciente, não melhore e ele comece a ter uma piora dessa perfusão que ele não tinha antes. E eu vou lançar a mão então de inotrópicos positivos, de drogas inotrópicas como a dobutamina. já o paciente do perfil C, qual que é o perfil C? É o paciente frio, a perfusão dele está ruim, que é frio e um paciente que está congesto. Então, é um paciente frio e úmido. É um perfil muito grave para o paciente, é o mais grave de todos, que eu vou ter tanto uma falência da bomba, é um paciente que não está tendo uma perfusão adequada, quando é um paciente que está congesto. Nesse paciente, eu vou precisar aliviar essa congestão. Vou precisar o que? Utilizar diurético, furosemida, VNI. Mas é muito comum esse paciente também apresentar uma hipotensão, um débito cardíaco bastante diminuído ou até um choque cardiogênico. Então, nesse cenário, eu vou precisar lançar a mão de vasopressores, como por exemplo, o que? A noradrenalina, para o paciente melhorar essa pressão arterial e na grande maioria também vai precisar de drogas inotrópicos positivos, como a dobutamina. Nos pacientes que não apresentam hipotensão, nos pacientes que estão normotensos, ele está com a periferia o que? Muito fechada, a perfusão está ruim, ele está com a vasoconstrição exagerada. Então, o vasodilatador periférico vai ser bastante útil, como o nitropruciato, de ação periférica, o vasodilatador central. Tá certo? E, no perfil D, que é aquele paciente que está frio e seco. Então, o paciente que a bomba não está funcionando adequadamente, a congestão não é o principal problema dele. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma avaliação da volemia desse paciente. Esse paciente apresenta uma volemia adequada, que muitas vezes ele está hipovolêmico. Então, eu posso sim fazer, dependendo da minha avaliação clínica, testes terapêuticos com a quantidade pequena de soro fisiológico, 250 ml. Eu vou ver se teve uma piora na ausculta, eu vou ver se o paciente apresentou uma diurese, eu vou ver se o paciente teve uma melhora do lactato. Caso não tenha melhora, é o paciente que vai precisar, sim, de inotrópico positivo. do butamina, por exemplo. Então, aqui, eu vou falar só um pouquinho de tudo que eu falei do tratamento, especificando algumas características da base do tratamento. Então, uma das principais drogas é o diurético. Qual diurético eu vou usar? A furosemida. Lembrar que a furosemida é uma ampola de 20 miligramas. Qual que é a função da furosemida na ciência cardíaca descompensada? redução da congestão sistêmica e pulmonar. Então, a dose, ela deve ser uma dose inicial para o paciente. Mas qual dose inicial? Uma, duas, três ampolas? Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Se o paciente já tem o diagnóstico de uma ciência cardíaca, o paciente já faz uso de uma furosemida oral em casa, não faz sentido o paciente, por exemplo, tomar dois comprimidos de furosemida, um de manhã e um de tarde. Ou seja, ele está tomando 40 miligramas de manhã e 40 miligramas à tarde, 80 miligramas. Não faz sentido o paciente chegar descompensado e eu utilizar uma ampola de 20 miligramas. Eu estou utilizando menos do que ele utiliza em casa. Então, a dose diurética tem que ser pelo menos igual a dose que o paciente utiliza em casa. Está certo? E um guia vai ser mais ou menos 0,5 miligramas a 1 miligramas de furosemida para o paciente. A dose é individualizada. Não tem uma dose máxima para a gente utilizar. Muitas vezes, a dose máxima é a que vai melhorar para o paciente. E já foi comprovado por estudos o que foi comprovado. que a dose em bolos ela não tem nenhuma piora para o paciente em relação a uma dose de infusão contínua. Então, eu estou falando isso porque o paciente pode chegar no pronto-socorro e utilizar de uma vez só quatro ampolas de furosemida para o paciente? Sim. Não só posso como eu devo utilizar. Ah, mas vai provocar uma hipotensão no paciente essa furosemida? Não. Ela vai agir o quê? Na congestão do paciente. Tá certo? E, só para vocês terem uma ideia da importância da furosemida, estudos compararam a furosemida num paciente descompensado e a ultrafiltração, uma hemodiálise no paciente e mostrou que o resultado foi igual. Qual que é mais fácil? Utilizar a furosemida ou já fazer uma hemodiálise no paciente? Fazer uma ultrafiltração. Claro que a furosemida é mais fácil. Então, vamos sempre o quê? Utilizar a furosemida por via o quê? Via parenteral, intravascular, endovenosa. A absorção vai ser muito pior por via enteral. Vamos lembrar que o paciente tem uma congestão sistêmica. Então, tem congestão de alça, o paciente não vai conseguir absorver isso. Tá certo? E esse slide aqui é muito importante para a gente entender essa questão. Para o paciente apresentar um início de uma diurese com a furosemida, ele tem que atingir o limiar natriurético. Para atingir esse limiar tem que ter uma concentração da droga. Então, eu consigo atingir esse limiar mais facilmente na dose intravascular. Se eu for depender da dose oral, esse limiar eu demoro para atingir. Então, por isso que é preconizada a dose intravascular. Tá certo? E comparando, às vezes eu vou dar uma ampola para o paciente e o paciente não vai urinar. Eu dou duas ampolas e o paciente não urina. Na terceira ampola o paciente começa a urinar. Por que isso? Porque eu atingi o limiar natriurético de acordo com a minha concentração do diurético. Então, eu preciso ter uma concentração alta para atingir esse limiar. Então, se essa cardíaca descompensada no tratamento inicial, até nas primeiras 24, 48 horas, talvez seja mais importante eu dar duas, três ampolas em dose única de furosemida do que dar uma ampola fracionada a cada oito horas. Por quê? Porque eu não vou atingir esse limiar que eu preciso. Em relação às medicações vasodilatadoras, a gente tem como principal o nitropruciato, é o famoso nipride, que vai ser uma medicação que a gente vai fazer em função contínua. E qual que é a ação desse nipride? é um potente vasodilatador, tanto arterial quanto venoso. Então ele vai reduzir tanto a pré-carga, a volumia do paciente, como também vai reduzir a pós-carga, porque ele vai provocar uma vasodilatação, tá certo? Além de uma vasodilatação da vasculatura pulmonar, não só sistêmica. Então eu vou utilizar o nipride quando? Quando o paciente tiver uma congestão pulmonar grave e uma hipertensão associada, ou quando o paciente tiver uma insuficiência mitral grave, e o paciente tiver, por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada e não tiver hipotenso, tá indicado a utilização do nipride. E tem que atentar aos efeitos colaterais, que é o principal, que é a hipotensão. Então eu sempre tô monitorizando a pressão do paciente, tá sempre de olho no paciente, eu não vou colocar lá a medicação e nunca mais resolver o paciente. não, esse paciente é o que tem que ficar em cima dele. Nós estamos numa emergência, então o paciente tá correndo um risco de óbito, então eu tenho que ficar em cima do paciente. Coloquei a medicação, por exemplo, coloquei a VNI, fiz diurético, comecei o nipride, eu tenho que ver se o paciente vai melhorar a perfusão dele, eu tenho que ver se o paciente vai melhorar da congestão, eu tenho que ver se o paciente vai apresentar diurese. São os parâmetros que eu vou estar sempre acompanhando no paciente, tá certo? O nipride, um dos metabólicos dele, é o cianeto, ele pode ser tóxico, então preconiza-se uma dose que dure, dure não, desculpa, uma dose por 72 a 96 horas, nunca passar muito disso. Outro vasodilatador é a nitroglicerina, que também é em função contínua. Então a nitroglicerina é um vasodilatador predominante venodilatador, vai reduzir principalmente a pré-carga. E a nitroglicerina, que é o tridil, tem uma ação importante, que é um vasodilatador coronariano e ele diminui o consumo de oxigênio. Então, se eu tenho um paciente com uma incência cardíaca descompensada associada a uma isquemia, a nitroglicerina vai ser a minha de escolha, tá certo? Claro que eu vou utilizar, posso utilizar na hipertensão e como na incência mitral, assim como a nitroglicerina, desculpa, o nitropriciato, tá certo? Então, em alguns casos, eu vou dar preferência ao nipride, que é o nitropriciato, em alguns casos, eu vou dar preferência ao tridil, que é a nitroglicerina. E observar os efeitos físicos adversos, como cefaleia, náuseas, vômitos e hipotensão. E nunca associar a nitroglicerina com a cidanafila, que é um nitrato, essa associação é contraindicada. E continuando nas drogas vasoativas, a gente tem indicação de uso de inotrópicos e vasopressores, principalmente no choque cardiogênico. Então, quando o paciente tem um choque cardiogênico, uma congestão grave, um baixo débito cardíaco, uma grave disfunção, muitas vezes eu vou precisar, sim, de drogas inotrópicas para melhorar a força de contração ventricular e até drogas cronotrópicas para melhorar a frequência cardíaca do paciente. Então, muitas vezes o paciente vai apresentar essas características, assim como o paciente pode encontrar numa hipotensão. Na hipotensão, eu vou precisar de drogas vasopressoras para elevar a pressão do paciente, porque pode ser deletério essa hipotensão do paciente. O paciente pode estar chocado e tem que melhorar. Tá certo? Então, como qualquer droga vasoativa, eu tenho sempre que preconizar a menor dose recomendada. Então, a menor dose eficaz ao paciente. Então, em relação a vasopressores e inotropos, a gente tem a noradrenalina como a principal vasopressor no paciente. É um vasoconstristor que a gente vai fazer o quê? A infusão contínua no paciente. Quando ele precisar, a gente vai colocar. A meia-vida dela é curta, então, quando o paciente começar a responder, a pressão começar a subir, a gente vai começar a titular, a diminuir a dosagem. quando que eu vou associar? Vou associar um paciente com essência cardíaca grave e uma hipotensão. Isso é um erro bastante comum o paciente com choque cardiogênico e hipotenso, eu querer iniciar a dobutamina. Eu não posso fazer isso porque a dobutamina, deixa eu falar mais à frente, é uma medicação que provoca a hipotensão. Então, primeiro eu tenho que melhorar essa hipotensão do paciente com a noradrenalina e depois eu posso utilizar, sim, a dobutamina. Então, uma informação que talvez seja até contraditória, a principal droga vasoativa utilizada na incência cardíaca não é inotrópica, é uma droga vasopressora, é a noradrenalina, tá certo? A dobutamina, como dito, é um inotrópico positivo que vai melhorar essa força de contração, é um cronotrópico positivo que vai melhorar a frequência cardíaca do paciente. Eu vou utilizar a incência cardíaca grave, quando o paciente está associado a um baixo débito cardíaco, mal perfundido, é o paciente que vai estar gelado, extremidades frias, cianose, levedo, eu vou associar o que? Esse tratamento com a dobutamina no paciente que apresentar pelo menos uma pressão arterial sistólica maior do que 90, uma pressão arterial média maior que 60, 65, tá certo? Eu não vou utilizar a dobutamina em pacientes hipotensos, por quê? Porque a própria droga dobutamina provoca hipotensão, então normalmente eu começo com noradrenalina e depois eu utilizo a dobutamina e atentar para efeito colateral, o quê? Ela pode dar hipotensão, então tem que ficar sempre de olho e ela pode dar uma tacardia, então imagina um paciente só fazendo uma arritmia maligna, um paciente que está com uma tacardia ventricular recorrente ou um paciente que apresentou uma fibrilação arterial de alta resposta, eu tenho que estar sempre monitorizando para ver se a ação da dobutamina não vai piorar esses status hemodinômicos do paciente, se não vai ter um efeito adverso. E tem o levosemedan que é um inotrópico positivo e uma função de vasodilatador que é uma alternativa à dobutamina, mas não tem em todos os lugares, é melhor a gente focar na dobutamina, tá certo? Não tem nenhum benefício de um sobre o outro. E continuando no nosso tratamento, a gente pode utilizar sim a morfina, a morfina vai ter uma principal ação de diminuir a pré-carga no paciente, a pós-carga ela vai ser diminuída? Sim, mas principalmente a pré-carga do paciente. A morfina pode reduzir a frequência cardíaca, diminuir aquela sensação de dispineia que muitas vezes pode trazer um desconforto para o paciente e diminuir a ativação do sistema simpático. E a morfina também é capaz de reduzir o consumo miocárdico. Então a morfina numa insuficiência cardíaca descompensada, ela tem o seu espaço? Sim, tem. Não vai ser as medicações principais, mas ela tem sim o seu espaço. Mas vamos tentar que antes de sair prescrevendo morfina para todo mundo, ver as contra-indicações. A morfina é uma medicação que vai fazer o quê? Ela pode fazer hipotensão. Então eu vou usar no paciente hipotenso? Não. A morfina é uma medicação que pode fazer um rebaixamento de nível de consciência. Se o nosso paciente já está com uma alteração de nível de consciência, eu vou utilizar a morfina? Não. A morfina é uma medicação que pode causar uma bradicardia. Se o nosso paciente já está bradicárdica, eu vou utilizar uma morfina? Também não. Então ficar muito atento às indicações e principalmente às contra-indicações da morfina. Ok? Basicamente, essas medicações que eu te falei nessa sequência, diurético, vasodilatador, inotrópico, vasopressor, morfina, são as medicações que nós vamos fazer o quê? De uso na insuficiência cardíaca descompensada. Atentando também para quê? Para via aérea do paciente. Às vezes um cateta nasal, ou uma VNI, ou outras vezes até uma intubação arotraqueal. E na nossa avaliação de um tratamento do paciente com insuficiência cardíaca descompensada, às vezes a gente fica na dúvida. Quando que eu vou internar o paciente ou quando eu vou só otimizar a medicação dele ou fazer uma dose extra de diurético para o paciente melhorar e acompanhamento ambulatorial? Isso é uma coisa bem frequente que vai acontecer com vocês. então tem algumas dicas que vai nos ajudar nisso. Então quando o paciente apresentar uma ciência cardíaca de início recente, ou seja, é o primeiro diagnóstico de ciência cardíaca, é um paciente que vai ter que ficar internado para avaliar como que está sendo esse tratamento que não começou, tem que começar um tratamento, eu tenho que tentar avaliar a etiologia da ciência cardíaca. Então um paciente que tem ciência cardíaca associada a uma síndrome croniana aguda é um paciente que vai ficar internado. Associado a arritmias sintomáticas ou uma síncope é um paciente que vai ficar internado. Um paciente que está com uma rápida instalação de novos sintomas de ciência cardíaca que as internações dele ou a ida dele ao pronto-socorro estão cada vez mais restritas, mais próximas, quer dizer, mais curta às idas, é um paciente que eu vou internar. É um paciente que está com uma dispensação grave de ciência cardíaca crônica, eu vou internar o paciente. É um paciente que apresentar um edema agudo de pulmão ou uma dispneia sentado, eu vou internar esse paciente. É um paciente que está sinal com hipoperfusão, alteração do nível de consciência, alteração de perfusão periférica, cianose, é o paciente que eu vou internar. É um paciente que está com qualquer alteração dos sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, taquipneia, é o paciente que eu vou internar. É um paciente que está com evidência de hipoperfusão e congestão, aquele perfil C, é o paciente que tem que ficar internado, é o mais grave. Aí se o paciente também apresentar uma ciência cardíaca grave, recorrente, complicada, com outros eventos, com alteração da função renal em outras internações, com cepos, com embolia, é o paciente que eu vou também internar. Então se eu seguir essas regrinhas de quais pacientes eu vou internar ou não, avaliando essas características, vai ajudar bastante. E falando do tratamento, então não basta a gente fazer o diagnóstico, a gente conhecer a fisiopatologia, a gente tratar na emergência, se eu não vou fazer nenhuma preparação para essa alta. Então quando que eu vou dar alta no paciente que foi internado por uma ciência cardíaca descompensada? Eu vou dar alta quando o paciente estiver assintomático. Eu vou dar alta quando o paciente estiver próximo ao seu peso seco. Lembra lá atrás nos critérios menores a perda ponderal com a diurético-terapia na ciência cardíaca é um fator de diagnóstico? O que acontece? O paciente com ciência cardíaca ele vai estar congesto, ele vai ter um aumento do peso por retenção hídrica. Então se eu aproximar o peso seco é um sinal que o paciente está indo bem que eu poderia avaliar a alta do paciente. É o paciente que está sem dispineia. Ele está no repouso sem dispineia. É um paciente que eu tive o fator que desencadeou corrigido. Ou seja, aquele paciente que está com uma infecção, com uma pneumonia, eu corrigi essa infecção, tratei essa pneumonia. É um paciente que eu tratei a síndrome coroniana que ele teve, é um paciente que eu vou avaliar a alta. É um paciente que eu vou ter que fazer o quê? Na alta, marcar, já ter agendado ou marcar um retorno ao cardiologista em uma, duas semanas. E é um paciente que na alta, não basta eu simplesmente dar alta para ele com sintomáticos. Eu tenho que dar alta já começando o tratamento da inserção cardíaca crônica com medicações que vão alterar tanto a qualidade de vida do paciente quanto o prognóstico da doença. Então, eu vou utilizar um BRA ou em ECA, eu vou utilizar um beta-bloqueador, espirono, lactona, ajustar a dose de diurético. Posso muitas vezes utilizar o sacubitril, valsartana, que é o entresto, que é a medicação que altera a mortalidade no paciente e dá o alívio e o sintoma. Tá certo? E para finalizar, pessoal, já falei bastante aqui para vocês, algumas mensagens para casa que são importantes a gente ter essas mensagens e que vai nos ajudar bastante na hora do atendimento. A história clínica, a anamnese, o exame físico, eletroraio-x, exames laboratoriais gerais, apenas isso é capaz da gente fazer o diagnóstico, o tratamento e o manejo da inserção cardíaca descompensada. Eu não preciso de grandes tecnologias, eu preciso avaliar o paciente, saber o que eu estou avaliando, exames complementares simples que eu vou ser capaz de fazer o diagnóstico e tratar esse paciente. Muito importante identificar o fator de descompensação da inserção cardíaca, porque eu também vou ter que tratar esse fator associado à inserção cardíaca que está descompensada. Ver os diagnósticos diferenciais, às vezes o paciente está com sintoma de inserção cardíaca, eu estou na dúvida, mas ele pode estar tendo uma embolia, ele pode estar tendo um DPO6 exacerbado ou uma pneumonia. E, tanto para guiar o nosso diagnóstico e o nosso acompanhamento, definir o perfil clínico do paciente. Sempre aquele mantra, o paciente está frio ou quente, o paciente está congesto ou úmido. Desculpa, congesto, que é o úmido ou seco. É bastante importante, é fundamental eu ter essa diferenciação, tá certo? E lembrar de drogas úteis, como furosemida, dobutamina, noradrenalina, nitropruciato, nitroglicerina, e quando eu tenho essa melhora do paciente, eu vou começar a utilizar, sim, vasodilatadores orais, como captopril, enalapril, tá certo? E sempre pensar na alta do paciente, e assim que possível, eu vou começar o quê? Iniciar drogas que reduzem a mortalidade, como o quê? IECA, BRA, beta-bloqueador, espironolactona, isso faz parte do arsenal terapêutico de que? Isso é cardíaca crônica, então o paciente tem que iniciar, sair do hospital usando essas drogas. Claro, vamos pegar lá, que o paciente que chega hipotenso, com a inserção cardíaca descompensada, que chega com a perfusão prejudicada, é um paciente que está usando um beta-bloqueador, naquele momento, eu vou reduzir na metade, ou muitas vezes suspender o beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador naquele momento é deletério, ele pode estar fazendo o quê? Uma hipotensão no paciente, ele pode estar prejudicando a contração ventricular, então os estudos é uma parte meio questionável se vai reduzir pela metade ou se vai suspender. Na minha prática, quando o paciente está hipotenso ou com uma inserção cardíaca, com sinais de hipoperfusão, eu suspendo o beta-bloqueador, mas o paciente melhorando a descompensação ou quando o paciente estiver preparando para alta, eu reintroduzo o beta-bloqueador. Então tem que sempre ter essa visão das medicações que vão alterar a mortalidade, o paciente tem que sair do hospital com essas medicações e na auto-hospitalar, reforçar as medidas não farmacológicas, é muito comum, verão, o paciente abusa de líquidos, o paciente descompensar a inserção cardíaca, então é muito importante eu mostrar para o paciente que as medidas não farmacológicas são efetivas e também como principal a aderência ao tratamento, a aderência tanto às medicações ao acompanhamento de um cardiologista seguir as orientações, é fundamental isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, até mais, um abraço. Tchau.